Tem uma história, tem uma história Bom, a gente vai seguir Agora a gente vai falar de um assunto mais sério Linda Quebrada é internada para tratar depressão A cantora foi internada em uma clínica E está afastada dos palcos desde abril Quando ela anunciou uma pausa na carreira A informação foi confirmada, Splash Pela assessoria de imprensa da cantora A equipe da ex-BBB desmentiu boatos De que a falta de oportunidades de trabalho Teria influenciado no estado de saúde Disseram o seguinte No momento, nos permitimos a não falar O local onde Lina está se tratando E pedimos o respeito à artista Que não precisa dessa exposição Em um momento em que está cuidando da sua saúde Questionada pela reportagem A equipe da artista não deu detalhes Sobre o período de internação O espaço segue aberto e a gente deseja, né, Leão? Toda a melhora para a Lina nesse momento Tão difícil, né? Que ela consiga se tratar, que ela consiga se recuperar E é um assunto muito sério, né, Leão? Ela precisou dessa intervenção Para que ela pudesse melhorar Mas é um assunto seríssimo, né? A gente precisa debater sobre isso também É, exatamente E ela já tinha anunciado que ela ia se afastar Das redes sociais há pouco tempo Porque ela estava passando por esse período de depressão E tal E eu não sei se tem a ver com o trabalho Eu sei que eu torci muito por ela Acho ela muito talentosa, muito inteligente Muito interessante, né? Como pessoa E torci muito por ela naquele BBB Que ela participou E eu fico triste, né? Porque ela não ganhou Mas, assim, quer dizer, eu tenho artista demais hoje, né? Então eu não sei se alguns ficam algum tempo sem trabalho e tal Mas o importante é que ela está se tratando Que ela teve essa consciência E há de ficar bem E aí voltar com tudo para a carreira, né? É uma mulher linda, interessante Inteligente E tudo bom, né? E talentosa Exatamente Toda a força aí para você, Lina Bom, vamos trazer aqui a atualização